Música Ai, finalmente! Você trouxe as coisas? Eu sei que eu sou uma criança, mas eu entendi alguma coisa. Entendeu o quê? Do que você tá falando? Você trouxe? Eu entendi, mas eu não sei explicar o que eu entendi. Ô, Bela, você pirou. Cadê as coisas? Desculpa, é porque meu pai e minha mãe brigaram muito ontem à noite. Meu pai e minha mãe brigam todos os dias. Tá, pra você pode até ser normal, mas pra mim não é. Meu pai me trouxe até aqui, ele veio sem falar nada no carro. Mas você queria que ele falasse o quê? Ele tá muito triste. Ah, olha, não fica assim não. Tem um monte de gente lá na escola, quer dizer, tem um monte de gente hoje em dia que tem os pais separados. Separados? Como assim separados? Meus pais não vão se separar. É, eles se separam e ficam super, hiper e mega felizes. Como assim? É, eles até começam a namorar outras pessoas. Como é que é? Ih, ó, Bela, eu tenho certeza que logo logo você vai entender tudo o que eu tô falando. Entender o quê? Eu não tenho nada pra entender. Calma, eu sou sua melhor amiga, pode confiar em mim. Eu tenho certeza de tudo o que vai acontecer na sua casa. Cala a boca, meu, não tem nada pra acontecer na minha casa. Meus pais não vão se separar. Toma, as coisas que você me pediu estão aqui. Meus pais não vão se separar. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma